E aí galera, beleza? Eu sou a Afnerdorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Jet Li Rise to Honor. Vamos para a parte 5 galera aqui da série. Epa, olha aí. Foi bem aí nessa parte que eu tinha encerrado a parte 4 da série. Então nós sumimos daqui. Opa! Caramba, mano! Um pouco ferro já, estou algum tempo sem jogar, já estou levando ali porrada as ganhas aqui. E aí? There he is! Feed him! Over there! Let's get this guy! Keep on him! Let's get this guy! What a enemy! You crazy! Let's go! 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 E aí E aí Vou aumentar o tempo de gameplay agora galera, não vou mais fazer pouco tempo, aumentar mais ou menos para meia hora né, acho que tava muito curto os tempos de gameplay Caramba, é cara de moto que não acaba mais mano, que safado mano Caramba mano, 10 motos no mínimo eu derrubei aqui Bem, ela não é aquela garota em Pigtails Ok, eu vou te dar uma garota, então eu vou te dar uma garota Oh, ah, você vai me descer, hein? Por que você me descer? Não precisa de medo, eu vou te dar uma garota Eu vou te dar uma garota E aí, ela deve estar aqui em algum lugar. Hum, parece que eles chegaram aqui primeiro. Você vai ao lado da partida e encontre a Michelle. Eu vou te ver no interior. Ok. Uh-huh. Não tem problema. Eu vou te cuidar. Nós temos este lugar cobrado no interior e no interior. Nós ainda temos pessoas vestidas como guardas de segurança. Não se preocupe, boss. Nós vamos encontrar ela e cuidar desse menino também. Toma. Tomou na boca. Missão de stealth, hein? Mas ele vai ficar ali mesmo. Quanto guarda, mano? Pra que tanto guarda? Estão protegendo um cofre aqui, por acaso? Ela não vai se virar. Thank you for my defeat, hein? Thank you for my defeat, hein? Peguei um check-point, hein? Se por acaso morrer. Ah, se eu pegar esse aqui eu vou falhar, mano. Eu não sabia. Deu ruim. Pô, ele não passa em cima de nada também Cês viram o que que era pra fazer mano, tinha que pegar o lata de lixo, aquilo lá tem a lanterna dele desliga um momento Caramba, cara, vocês riram, o que que ele faz Daquela viradinha dele lá Ainda bem que eu não fui, ia dar ruim pra mim Ai, não se agache aqui, ferrou Carou Carou Ah, já vi qual é o momento. Então, quem é essa garota, de qualquer forma? Deve ser a garota... Ah! 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 Quase me viu. Pô, a segurança tá forte aqui, mano. Cru! Vou pegar aquele ali primeiro. Tá fazendo a ronda. Não tem nada aqui. Pô, essa parte aqui tá só stealth, hein. Cru! Câmera maldita, mano. É foda. Cora de novo. Cora de novo. É foda. Cora de novo. Tá. Tá. espero que seja o último e e e e e e e e e Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, my God. Opa. Por que essa mulher tá fugindo toda hora? Michelle! Você está perdido! E agora? Ah, aqui! Estou viajando. Caramba, estou passando no mesmo lugar que eu estava. Só acho que eles deveriam ter colocado um pouco mais de velocidade nos personagens, parece que são lentos quando correm. Ah, é bugado, cara. Os comandos são bugados. O que é isso? Deixe-me sozinho! Deixe-me sozinho! Tem que interceptar essa mulher agora, já vi. Senão ela vai ficar fugindo toda hora. Tem que atalhar e pegá-la. Ou não. Ah, deu game over. Eu não posso deixar ela fugir muito. Agora eu já vi que tem uns lugares para atalhar. Aí! Diz dele falar que era ele. Poderia ter poupado muito stress, se falasse que ele era. Ele fica quieto igual uma parede também. Dá para fazer ataque sincronizado agora. Sai aí, cara. Verdeza da porra. Ataque! 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 robota! Agora vem ele, hein? Ataque! I am Sung Long! Porra! Ataque! Ataque! Vamos lá. Está gastando a barra azul, mas pelo menos está subindo a adrenalina. Ah não, usei com ela, ferrou. Ah não, usei com ela. Ah não, usei com ela. Sei que ninguém vai achar eles, tá bom. Chegar lá tem 300 capangas já. Ah não, usei com ela. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não, usei com ela. Olha ai, o que que eu falei? local muito salvo em tira bem pouca vida isso meu fim de merda tinha que ter como causar dano com eles no chão tem que esperar eles se levantarem nada a ver isso aí levanta cara olha só meu não dá nem tempo de levantar nessa porra chega chega e 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 Ah, acabou, mano. Que isso? Opa. Vamos lá. droga morri porra nem restaurou o HP mano que isso geralmente quando troca de etapa né de combate HP restaura agora nem restaurou e 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 cara chato mano aí e e e e e e e e puta que pariu cara olha isso e 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 Pronto. Mano, isso aí tira toda a barra azul e a vermelha. Caramba, eu nunca vi tanto inimigo mano, que isso. Tem que dar contra-ataque nesses ordinários aqui. Tem que dar contra-ataque nesses ordinários. Não, cara. Ai, que barbado hein mano. Ah, que bosta cara. Take this. Like this. Take this. My turn. Tem cada tipo de inimigo aqui mano. Ah, esse aí quando pega o cara ele não... Ai, que merda. Cê é doido mano, que isso. Ih, agora vai ter arma hein. Epa. Caramba. Epa. Que isso cara. Epa. 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 Crua. Essa arma aqui não precisa de recair nunca. Doideira. Epa. Epa. que vem aí. Além de não ajudar ainda fica atrapalhando mano. Epa. 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 É. Não adiantou nada mano essa resistência. Ele não vai de nada. Bom galera eu vou encerrando a parte 5 da nossa série de Jet Li Rise to Honor. Espero que vocês terem curtido a gameplay, não se esqueça de deixar aquele like, aquele compartilhamento para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal beleza? Beleza? Muito obrigado a todos e falou.